Simone, vou vender meu carro, viu de lá? O meu novo chegou, vem olhar pra ver se vocês gostaram. Vamos ver se vocês aprovam. Você gostou? Que bom que chegaram. Cadê? Estou pronta, viu? Sim, gostei desse floral. Cadê? Não, a mãe já está mais elegante. Não, a mãe meteu um... Não, gostei. Obrigado, obrigada. Gostei, está mais. Ih, mas aqui matou. Puta que parou, sabia que tinha... Aqui matou. Porque é cirúrgico. Ela diminuiu os peitos. Agora sua mãe sempre foi bonita, viu? Sempre. Obrigada. Sempre. Vamos chamar de feia, amiga? Não, amiga, bonita também, mas deve ficar mais ainda. Vamos. Vamos, Gi. Vamos fazer essa resenha? Pegue, deixa eu só olhar meu carro. Ó, o que vocês acham? Eu vou transformar as duas. As duas? Sim, não, mas a mami já consegue fazer a risca. É, agora, vamos lá. Aqui é pra não mostrar o decote, hein? Isso, um brachinho. Aí botou aqui pra convidar pra polisinha. Ela, quando ela faz. Aí vocês vão levar pra conversar. Vão, não, eu vou organizar. Me leva. Vão. Você quer ir? Mas só se você me der roupa. Mulher você vai... Não tá combinando porque elas são vestidas, entendeu? Não tá acompanhando. Eu acho que ele me chama prega ou brinco. Simônio vai dizer que eu tenho cara de pobre. Simônio, pelo amor de Deus. É por isso que o povo pisa. Diga. Simônio, eu sou a mãe. Vou dizer agora a você. Agora ele vai pegar de pobre. Olha, olha, dá uma. Tem mutirão. Eu tenho ainda. Tem mutirão. Até hoje? Me tira, Simônio. Eu tenho, dá uma. De cara de pobre. De cara de pobre. De cara de pobre de pregui, tô horrível. Vixe, mano. Você, saiam da minha casa vocês todos, por favor. Não, eu não acho. Cadê? É aqui, vem ver. Ah, não, eu encomendei o carro dele. Não, ei, faça isso não. Ah, eu encomendei. Eu vou mostrar aqui. Ah, não. Eu vou mostrar pra não ser que você vai fazer. Ah, não, ah, não. Aqui. Ah, não. Aqui. 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 Eu quero dois. Amiga. Não acredito não. Amigo, olha aqui, ó. Juro, é o funcionário, é? Esse é o carro. Esse aí, é? Vou vender aquele meu. Simônio, peguei isso. Isso, ó. Isso no interior do Ceará é pra carregar caixão. Cala a boca. Eu tenho limpa. Fecha. Ei, isso aqui é pra carregar caixão. É lindo, parabéns. Não tá lindo? Parabéns, lindo. Não tá lindo? Lindo, lindo, lindo. É bom que eu moro assim. Esse é o sonho do meu marido, esse aqui. Esse tá com quantos caixão? Amigo, que caixão? Cabeça de chibata. Eu não vou comprar mais, não. Ei, não compro mais, não. Pra ficar os dois iguais, morra. E é blindado. É blindado, claro. Não tá lindo? Um dos carros mais lindos da vida. Eu tô procurando os bancos. Vou vender a Vogue pra Simone. Olha quem vem ali, ó. Zai, Cacá. Eita, filho da mãe. Vamos fazer um pega, bora? Como é que vai entrar de carrinho agora? Vamos fazer um pega? Ei, a roupa da moda, cara. Sem roupa. Lá na vida o menino chegava de quê? Eu já tô me sentindo muito famosa. Eu já tô me sentindo muito famosa, hein? É ruim. Eu posso comprar o meu carro? Vamos de novo, eu vou comprar um só pra pegar um pega com você. Eu vou comprar. Vixe, não é esse. Sai na minha rua. Sai. Olha, aqui é até o ônibus passa, tá vendo aí? Passada. Aqui é babado. É das funcionárias. Aqui dá uma... É, eles buscam e levam na portadeira. Tá lindo. Lindo. Tá lindo, gente. Porque o outro era de família. Eu comprei um carro... Ó. Não tá? Vai bater na minha cara, menino. Que minha peste, viu? Menino, cão. Amiga. Pediu um desse também? Olha, você já tá com um bichão desse. Pra quem você ganha outra, hein? Que enjoei esse. Inclusive, estou vendendo. Se alguém quiser comprar, você falou que quando eu não quiser comprar... Ah. Eu ia. Olha, a semana achou a fechadura muito simples. Esse amor, é a sua cara isso aqui também. No amor? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão, meu filho? Pode, meu filho. Bata. Vamos lá. Ó. Não é mais minha cara? Fala a verdade. Entre. Deixa eu ver. É não. É, menino. Como é? Sim, mano, e você também tem um gosto meio esquisito. É muito mais sua cara. Aquela maquilada tem nada a ver com você. Eita, filho. Tira esse menino daqui. Esse menino me engonga, viu? Amiga, mais minha cara. Estilosão. É lindo. Eu gosto. Lindo, lindo. Entendeu? Vendeu algum? A Vogue. Eu comprei isso. Entendeu? A Simone. Passada. Amiga, vou lutar. Tem a minha pra andar, né? E eu tenho o seu pra andar. Vou comprar mais, não. Olha, o menino já tá batendo lá no quintal com a moto dele, Cacá. Olha. O menino foi batendo no quintal com a moto. Pra trás de alguma coisa. Eu mando ele dar uma vez. Olha o estofado, meu lindo. Olha. Estofado é lindo. Agora, quando você vai botar os caixão, pode ser que ia... Que caixão? Cabeça de... Vai comprar mesmo caixão. Vou, já comprei. Vou lhe vender o outro. Ei, Cacá. Você é qual? Defende. Vou lhe vender o outro, né? Hã? Vou. Ei, mas tá. Aquele valor que você tá pedindo tá defasado. Ei, não. Pega os dois de mão dada e vamos pra casa, vá. Quando é que eu lembro o começo... Amigo, tem chicha na feira. Ah, Deus me livre. Ó, primeiro... Primeiro carro que ele comprou, eu que paguei e ele me pagou de 12 vezes. Tá no seu nome até hoje, inclusive. Passa na cara, não vale nada. Ele tá sem placa. É 24, né? 24. É, 24. É isso mesmo. Amei. Tá lindo. Fecha aqui. Esse carro é o sonho do Lucas. Né? Né? Você é doido por esse, né? Esse carro é muito lindo. Inclusive, eu ia vender a Porsche, caí ele e botou pra ele. O que foi? Essa espinha, não é? Fica com o Pock. Ela não tem cara de Lamborghini, não. Ela tem cara de Gol. Ele não vai dizer isso aí, não. Não dá problema. Isso não. Não dá problema. Ele não tem cara de barato. Lá tem cara de barato. Ele não vai fazer isso aí. É? Obrigado.